Informações, o helicóptero Acauã foi acionado para socorrer um idoso em Jacumã. Ele tinha caído de uma escada enquanto pintava a casa. Vamos ver essa informação. O helicóptero Acauã se aproximou do heliponto no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa carregando um paciente da cidade de Jacumã. Um idoso, 69 anos, tinha caído de uma escada. O acidente aconteceu na noite desse domingo, por volta das 19 horas. O idoso só foi localizado dentro de casa no meio da tarde desta segunda-feira. É um paciente que quando a gente recebeu um chamado foi vítima de queda de altura. Como foi em Jacumã, a básica de lá foi de imediato e pediu nosso apoio quando chegou lá. Um paciente que caiu ontem à noite por volta das 19 horas e teve perda de sangue até hoje quando foi encontrado, porque ele se encontrava sozinho. Tem várias fraturas, múltiplas fraturas, braços, tem abdômen com trauma de abdômen e sangramento ativo. O socorro foi rápido e o idoso foi trazido para o trauma, onde uma equipe já estava preparada para recebê-lo. A filha ficou aliviada ao saber que o pai já estava melhor e sendo socorrido. Graças a Deus ele está bem, ele está consciente, está orientado, está respondendo tudo. Teve fraturas no braço, um corte muito grande na testa, perdeu muito sangue e ficou muito tempo sem socorro. Por isso que foi necessário o helicóptero, porque o trânsito estava intenso e ele perdeu muito sangue. Mas ele está bem, graças a Deus. Ela explicou que ele estava tentando pintar a casa quando se acidentou. Ele foi para a granja e foi fazer arte de menino, pintar a parede. Aí subiu sozinho na escada, caiu e deixou o telefone no quarto, a gente ligava e ele não atendia. Ele se abençoe e que ele fique bem. O AK-1 tem que servir para isso mesmo, tem que estar guardado não, nem gastando gasolina à toa. Tem que estar para socorrer quando precisa, né?